A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama Ao contrário, coloca-a num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter Jesus nos fala usando figuras, imagens Nosso Senhor gosta que nós façamos esta composição dentro do nosso coração Esta da luz é muito importante Uma luz não é feita para se colocar em um lugar escondido Mas para ser posta de um jeito que ilumine a todos Que estão dentro de um determinado recinto Também nós, porque o objetivo dessa palavra do Evangelho É justamente chamar a nossa atenção para o testemunho Também nós somos sinais de alguma coisa Ou positivo ou sinal negativo Depende da gente Depende da nossa disposição para viver efetivamente a palavra do Senhor Para dar bom exemplo Para ser sinais luminosos que fazem com que as pessoas Quem sabe as mais distantes Tenham o desejo de se aproximar do Senhor É um belo desafio para todos nós Desafio a nossa capacidade de escuta Acolhimento Vivência profunda da palavra de Deus Palavra de vida eterna 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 Obrigado.